Boa tarde, gente. Meu nome é Vânia Espínola, do Rio de Janeiro, e estou aqui para dar o meu depoimento. O que aconteceu? Quais foram os saltos quânticos que eu já obtive? Há 20 anos atrás eu fiz um mapa astral em que o cara me disse que eu sempre iria ter sucesso, mas morreria na praia. Me incomodou profundamente isso. Mas ele disse que eu tinha que fazer muitos, muitos, muitos cursos. Tá bom, não fez mais nenhuma explicação maior, não me deu maior ordem de explicações. E aí eu fui, fui, quando chegou, quando eu tomei conhecimento do curso do professor Wallace, eu me lembrei dessa frase, eu disse, eu vou fazer esse curso. E fiz, me inscrevi e fiz. E estava me dando muito bem, gostando muito, me treinando, buscando meu foco. Quando o professor anunciou que precisaria de uma coordenadora para o experimento da intenção, a minha primeira coisa foi me inscrever. E o medo? Ah, o medo era paralisante, companheiros, profundamente paralisante. Isso, no mesmo dia, ele soltou uma frase que nós precisávamos quebrar nossos paradigmas e nossos medos, tínhamos que seguir em frente. E aí eu me inscrevi, mas com muita insegurança, tenho certeza disso. Isso foi o primeiro salto, porque isso me fez muito, muito mais... Está fazendo muito mais bem pra mim do que pra vocês, que talvez estejam recebendo as benesses do... E olha que vocês estão... Eu sei que estão recebendo grandes coisas. Isso foi uma... Eu estou muito feliz, estou com uma gratidão profunda por eu me forçar a fazer isto e me sentir tão bem fazendo isso. Obrigada, gratidão a todos. E a segunda coisa é que o estado do Rio de Janeiro não está pagando os nossos aposentados, no qual me incluo. Três meses sem salário não é brincadeira. Então, eu consegui, através dos ensinamentos do professor, buscar um equilíbrio. E eu estou conseguindo. Vocês não têm ideia como eu estou conseguindo. Eu fiquei dois meses sem olhar para a minha conta e sem sofrer com ela. Isso que é o mais importante. Por tudo isso, gente, eu agradeço profundamente os saltos que estão vindo bem. Eles não estão corridos. Eu não sou uma saltadora mó, mas eu sei que eles estão vindo e sedimentando o meu caminho. É isso que eu tenho que agradecer. Gratidão profunda, Mestre.